Estava previsto para hoje o início da distribuição de uma nova remessa de insulinas na farmácia distrital de Goiânia. Os pacientes chegaram cedo lá na unidade, mas saíram sem o medicamento. Mais uma vez o seu Otair saiu da farmácia distrital de Goiânia com a caixinha vazia. Já perdi as contas de quantas vezes a gente vem e a resposta não tem, não chegou, chega amanhã e assim vai o tempo todo e até hoje não chegou. Ele e muitas outras pessoas que vieram na farmácia esta manhã em busca de insulina receberam a mesma resposta. Desde março, diabéticos sofrem com a falta do medicamento. O Fábio tem uma filha que faz uso de insulina diariamente. Nos últimos meses, a alternativa foi comprar o medicamento. É constrangedor, né? Porque a gente paga os impostos da gente direitinho, né? Se a gente ficar sem pagar, a gente já é penalizado. Já eles, pelo jeito, não tem punição nenhuma, né? Situação que a Sônia Maria também enfrenta. A filha usa sete frascos por mês. Cada um custa R$ 25,00. Ela não pode ficar um dia, uma hora sem, né? Então, fica muito difícil. Eu compro insulina na farmácia, vem lá, tem evitado imposto também, o tempo todo, pagando imposto e a gente não tem esse retorno. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informou que devem chegar às 28 mil doses da insulina Lantus e também 21 mil doses da insulina Apidra. A previsão é que elas cheguem, pelo menos, no início da tarde. Vou ter que voltar à tarde porque eu não tenho insulina nem para tomar hoje. Eu tomo insulina três vezes por dia. A última dose eu tomei hoje de manhã. Hoje teve a promessa que hoje a tarde chega, né? Estamos aguardando, vamos ver.